Se eu vi isso aí, o negócio tá realmente muito complicado, Israel tá numa situação difícil, mas também a gente tem que olhar uma coisa, pra vocês, da comunidade Arte da Guerra, é novidade. Nós falamos lá atrás, Israel não vai entrar desse tamanho no mundo multipolar, nós avisamos isso daí. O pessoal não acredita, acha que... Não, não é, cara, é análise, pura e simples análise militar. Pura e simples análise militar. Como a questão dos mercenários também, que nós acertamos. Falamos, ó, o nego vai ser preso. O nego vai ser preso. Então é muito complicado, gente, é muito complicado. Se você fizer uma análise fria das coisas, se você fizer uma análise fria das coisas, que é o que a gente procura fazer, uma análise sem paixão de nada, você acaba chegando a algumas conclusões. Você começa a olhar pra onde as coisas estão indo, né, meu amigo? Você começa a olhar pra onde as coisas estão indo. Não, não sei se Israel vai ser menos que o Uruguai, Lucas, também não é assim. Mas a tendência é... Israel perdeu uma guerra ali, cara. A tendência é essa, né? Um ano, onze meses de guerra, não venceu o Hamas? Pelo amor de Deus. A marinha americana precisa estar toda ali, que Israel é esse, né? País que se vangloriava de ter as melhores forças armadas do mundo e tal. A marinha americana tá ali porque é a marinha americana. Se tirar a marinha americana de lá, o Irã derrete Israel, gente. É uma verdade. É uma verdade.